Um petroleiro italiano foi sequestrado por um grupo de piratas esta madrugada ao largo da costa da Somália. Segundo a missão de patrulhamento da União Europeia, a embarcação com 22 tripulantes a bordo teria sido abordada por 5 homens armados ao largo da ilha de Socrata, quando se dirigia para o Sudão. A mesma fonte afirma que o petroleiro registrado no porto de Nápoles estaria agora a ser deslocado para a costa da Somália. A fregata italiana Zé Firo, que patrulha a zona no quadro da Missão Europeia Atalanta, já foi enviada para o local onde só deverá chegar nas próximas 48 horas.